Vamos de música hoje com um super talento, é o Gustavo Andrade, ou melhor, Gucci. Ele que canta desde os seus 13 anos, iniciou na igreja, como muitos, né? Onde se identificou com o gênero gospel. E aí, com o passar do tempo, ele foi expandindo os seus horizontes. Atualmente, ele segue apaixonado por R&B, MPB e Pagode. E olha só, e aí usa da raiz da black music pra incrementar tudo que canta. Em 2022, viralizou alguns vídeos no TikTok, onde conseguiu atingir 27 mil seguidores. E segue postando covers no Instagram, cantando inclusive em casamentos. Gucci, bem-vindo, tá? Obrigado. Bom ter você aqui, junto com a Bruna Aragão, que está aqui no violão. Que bacana a sua história, né? Muito legal. E eu quero entender um pouquinho dessa mistura de ritmos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Um prazer enorme. Obrigado pelo convite. E a minha história é essa, né? Eu comecei na igreja, pode até parecer um pouco clichê, porque muitos cantores iniciam na igreja. Muita gente começa na igreja. Mas tem que ter talento, né, mamu? Porque eu nem na igreja cheguei pra cantar. Eu, quando comecei a cantar, nem na igreja me quiseram. Você entender como um negócio... Tem que ter talento, tem que ter talento, Gucci. Eu comecei na igreja, às 13, e foi evoluindo, né, com o passar do tempo. Foi começando a escutar muitas outras coisas e gostando de muitas outras coisas. Então, eu ainda carrego essa parte da técnica, que a gente vai pegando a experiência na igreja. E consigo introduzir nas músicas que eu canto agora, que são mais do R&B. Eu gosto muito de um pagode romântico, eu amo MPB, enfim, eu gosto de um pouco de tudo. A gente vai tentando fazer um pouco de tudo. E é isso que é legal, né? Então, assim, você se descobriu na igreja e isso é muito bacana, né? Eu acho que é um momento muito especial pra todos, inclusive, e até pra aqueles que sonham, né? Porque muitas vezes, as igrejas, inclusive, hoje, muitas vezes precisam de jovens, né, que possam estar lá louvando, cantando. Independente de religião, muitas vezes é necessário até que os jovens despertem. E a partir dali até se descubram talentos, né, pra música, pra outras artes, né, como músicos. E aí vale a pena mesmo, não só como cantor, mas vários instrumentistas também saem da igreja, né? Então, acho que sua história é bacana até pra incentivar muita gente. Inclusive, você também faz muitos covers, né, isso? Sim, eu gravo covers no Instagram e no TikTok também. Sim. Eu comecei a postar bastante e, em determinado momento, eu postei um cover. Não foi bem um cover, foi um vídeo no TikTok e ele viralizou e bateu 3 milhões de visualizações. Que isso! E foi exatamente esse vídeo que te fez, né, ficar bem conhecido. Foi, eu comecei a fazer lives no TikTok e daí muitas pessoas entravam na live, pediam música. Era muito legal, eu começava a cantar 4 horas por vir. Que isso! Porque eu entrava, não, eu vou fazer uma horinha. Sim. Daí as pessoas, quero mais, quero essa música. Vai cantando. Daí eu ia me empolgando, empolgando, cantava várias outras e acabava que... E a gente vai mostrar esse vídeo, tá, agora? Vamos aproveitar, agora você vai se assistir. Socorro. Ai, esse vídeo viralizou. Como é que foi a ideia, vai, me conta da ideia desse vídeo. Não tive nenhuma ideia. Foi do nada assim, começou. Eu sempre gravava covers normal e tal, eu postava músicas que eu gostava, daí eu fui pra casa dos meus pais no interior um dia, simplesmente cheguei, tava passando na For You, que fala, né, do TikTok, e acabou que eu vi o vídeo dessa mulher raspando a perna. Falei, nossa, dá pra gravar uma música. Gente, olha, agora Bruna, você só imagina nós que sofremos ali na depilação. Ai, a pessoa se inspira na gente pra cantar uma música romântica. Que inspiração no nosso sofrimento, Bruna, vai! Foi algo inesperado, né, porque eu gravei esse vídeo, assim, na zoeira mesmo, tanto que foi deitado na cama, botei a tela do celular no meu rosto e gravei, botei lá. Aí passou 30 minutos, começaram a curtir, foi passando, 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 passou um dia, um milhão de visualizações. Nossa, mas é muito criativo, ó, imagina. Eu tô falando assim na nossa, mas assim, é, porque ali é uma mulher, né, que tá, né? Acho que é. Acho que é, é, a perna de uma mulher ali, aparentemente, né? Mas assim, você sabe que, é, muitos homens, né, também fazem, mas os homens sentem mais do que as mulheres, não é, Bruna? A gente até segura mais forte a dor, eu fico imaginando, aparentemente aí, né, a pessoa que tá lá, você, Gute, se inspirar, entendeu? Porque é uma dor, não adianta, dói, homem, mulher, seja o que for. Aí eu fico pensando nessa sua criatividade pra poder cantar. Mas, ó, pode ser até uma ótima dica, Bruna, nas próximas, na hora da depilação, a gente pensar numa música e aí vai sem sentir. Você nem imaginava, foi bem natural, super espontâneo. Tanto que eu gravava muitos vídeos cantando normalmente e não dava em nada, poucas curtidas e visualizações, né? Daí, a gente posta um negócio esperando nada, na zoeira e acaba que estoura. Aí, a partir daí, eu ganhei muitos seguidores e com o passar do tempo, os outros vídeos que eu gravava normal, cantando músicas normalmente, né, passaram a ganhar muitas visualizações também. E aí você vê, né, realmente aquele vídeo que é mais inusitado, né? Isso. Uma depilação, aí você pegou a inspiração, começou a cantar uma música da calcinha preta e aí viralizou, né, porque tem... é muito curioso, gente, ó. E, né, o ritmo também, casou aí tudo. Eu vou te falar, ficou bacana demais e aí rendeu 3 milhões de visualizações. Sabe o que é que você conseguiu, ó? Eu não, eu sempre sigo sozinha, eu nunca me importei até lhe conhecer. Muito bom, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, ali a gente ouviu, inclusive, você interpretando calcinha preta. Então, forró, você falou muito aí das suas referências, né, MPB, gospel e tal. E aí a gente já ouve você lá com forró, realmente você é bem atlético, né? E é isso que é bacana, acho que o cover, ele tem que se desafiar, né, gente? Sim, sim, sim. É uma parada importante também, né, se desafiar e estafou dentro de todo tipo de repertório. Sim. Pra poder agradar muitos públicos também, muitos tipos de pessoas. Falando em repertório, o que é que não pode faltar no seu? Pagode romântico. Pagode romântico. Eu sou apaixonado, de verdade. Eu gosto muito de música internacional também, inclusive eu trouxe música internacional, trouxe pagode, trouxe minha TV, um pouquinho de cada coisa. Então, vou fazer o seguinte, já vamos pedir música, vamos de música. Gute ao vivasso pra vocês. Vamos cantar um pagodinho. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, que pensando bem, nunca existia um nó Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu sorrivo É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz de bobo, não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada, nada além do Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo ao teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada, nada além do Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor no final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor no final A gente vai também falar com a atração de hoje Quero agradecer demais a presença de vocês Guti, lhe desejar muito sucesso Muito obrigado Bruna, você também super talentosa, né? Super deu certo aí vocês E aí a gente vai encerrar com música E quem quiser acompanhar Guti nas redes sociais Como é que faz, Guti? Meu Instagram é yo.guti 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 Todo mundo acompanhando agora Vamos encerrar? Eu posso agradecer? Fica à vontade Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo Mandar um beijo pra minha família que está assistindo Pelo carinho Meus amigos também que estão assistindo Todo mundo postando aqui No Instagram, nas redes sociais Da Bruna também, né? Agradecer a Bruna que topou participar Maravilhosa Comigo isso tudo, dessa loucura E é isso gente, muito obrigado Muito obrigado por acompanharem Muito obrigado por assistirem Muito obrigado por estarem comigo E tamo junto Nós que agradecemos também, tá bom? Vamos encerrar agora Agradecendo o carinho A audiência de todos vocês Amanhã a gente volta a se encontrar Se Deus permitir Beijo, gente Vamos lá A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia O silêncio da minha companhia